Cada cultura tem os seus próprios hábitos, o que acaba influenciando na rotina, o modo como a casa é organizada, os ambientes arranjados na planta baixa. Nesse vídeo, vamos analisar as diferenças das residências e ambientes da China com o Brasil. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. A China tem uma população com mais de 1,4 bilhões de pessoas, cuja expectativa de vida gira em torno dos 78 anos. A arquitetura chinesa é fortemente influenciada pelas filosofias taioísta e confucionista, que enfatizam a harmonia entre o homem e a natureza. O primeiro fato curioso é a questão que quando se fala da arquitetura da China, em específico dos telhados, as pessoas já imaginam um design único, com cores vermelhas e douradas e quinas levantadas, sendo cercados por muralhas. Certo, atualmente essas construções ainda existem na China. Porém, com a construção de inúmeros prédios, esse modelo de telhado tem misturado com os grandes edifícios, o que acaba trazendo um ar moderno para o espaço social do local. Aqui no Brasil, o telhado campeão é o aparente, que acaba tendo na sua composição a telha cerâmica com inclinação de 30%, onde esse telhado pode ter duas águas, três águas ou outro modelo. A telha tem uma forte influência na altura do telhado, já que com base na inclinação, temos que considerar a queda de escoamento da água. Uma característica da construção civil na China é o processo rápido de construção, principalmente de prédios. Um belo exemplo da construção moderna é o Shanghai Tower, sendo um dos maiores arranha-céu do país, com 632 metros de altura. Já aqui no Brasil, o prédio One Tower é um arranha-céu localizado na cidade de Balneário Cambriú, no sul do Brasil, concluído em dezembro de 2022. É o edifício mais alto já construído no país, e o segundo mais alto arranha-céu da América do Sul, com 290 metros de altura. A China antiga tinha na sua cultura a questão do uso da madeira na estrutura e as telhas cerâmicas. Hoje, o uso do concreto e estrutura pré-fabricadas acabam ganhando destaque pela possibilidade de estruturas rápidas e com geometrias diferentes. Talvez você já tenha visto em filmes que os chineses acabam tirando os calçados utilizados na rua antes de entrarem em casa, o que acaba criando um espaço para que o morador ou visitante deixe o calçado quando chegar na residência. Normalmente, essa área fica na porta de acesso para a via pública, sendo substituído por um outro calçado para circulação dentro de casa. Hoje em dia, essa regra não é utilizada por todos. Outra questão são os altares gigantes que são colocados na sala para agradecer e pedir proteção para a família. No Brasil, a maioria das pessoas acabam entrando na residência com o mesmo calçado, visto que é algo cultural. Os calçados são guardados dentro dos dormitórios e substituídos por algum chinelo. Assim como a forma de culto no Brasil é múltipla, sendo que nem todas as casas possuem um altar. Outro fato curioso é que as cozinhas na China não são tão grandes, já que a cultura acaba destinando o espaço apenas para a sua função principal. Quer cozinhar? Diferente no Brasil, que em algumas residências são colocadas bancadas na cozinha ou mesa que permite que o morador faça sua refeição no local, seja um café da manhã ou lanche rapidinho. Esse item acaba assustando muitas pessoas quando vão morar na China. A questão da ausência do forno, sendo encontrado outro eletrodoméstico popular, a tão famosa panela de arroz e o fogão com apenas duas bocas. Acaba sendo o item de apego dos chineses. Alguns até levam na mala essa panela quando vão viajar por um longo período. Aqui no Brasil, em todas as residências, possui pelo menos um forno, sendo um item indispensável para quem realiza o preparo das próprias refeições em casa. Já os jardins são pontos que os chineses tradicionais acabam tendo um certo cuidado, já que consideram que a residência deve ter uma harmonia e equilíbrio, onde esses jardins são colocados na sua grande maioria no centro da residência, em pátios internos. No Brasil, grande parcela dos jardins é uma área que fica na fachada da residência, sendo cultivados diferentes espécies de flores e arbustos. Já no contexto público e até em residências mais antigas, são encontrados bacia turca, que é um tipo de vaso sanitário instalado diretamente no chão e que não utiliza assento sanitário. Os usuários precisam fazer as necessidades agachados. Nestes lugares, a bacia turca é considerada mais higiênica, já que não é necessário ter o contato com o local onde outras pessoas já sentaram. No Brasil, os locais públicos e residências são usados bacias sanitárias, sendo que no banheiro público masculino é utilizado os mictórios. Há quase oito anos, a China tem investido em construção 3D. Na época, foi preciso uma grande impressora matriz, que tem dimensões de 6,6 metros de altura, 10 metros de largura e 40 metros de comprimento. A máquina acaba produzindo peças 3D para a montagem do edifício. Para seguir as leis e normas de construções, as peças e estruturas são montadas no local com isolamento e reforço de aço para manter o prédio firme, capaz de receber os visitantes curiosos para saber como o edifício ficou por dentro. As paredes impressas em 3D são ocas e a massa é aplicada em um formato de zig-zag, deixando o espaço para o isolamento interno. Tudo isso pode baratear a construção civil, já que a montagem pode ser até 70% mais rápida. Já no Brasil, o uso da tecnologia 3D para edificação foi em meados de 2018, no município de Macaíba, no Rio Grande do Norte. A etapa da impressão das paredes estruturais de uma casa de 66,32 metros quadrados se estendeu por quase sete meses, sendo utilizado um equipamento de 3 metros de altura, 7,6 de largura e 12 metros de comprimento. Na China, inúmeras casas não possuem muro de divisa, já que várias residências são muito próximas e acabam que parcela dos vizinhos tem algum grau de parentesco. No Brasil, existe a legislação que prevê o recuo entre as residências e a altura do muro, sendo em torno de 2,8 a 3 metros de altura. Se você gostou de conhecer essas curiosidades entre ambos os países, deixe o seu curtir. Assim vamos compreender que você gosta desse tipo de formato de vídeo. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturazebin.com. Até o próximo vídeo e um forte abraço!